Olá, internautas do Bocão News. 2018 chegando ao fim, mais um ano se encerrando, 2019 batendo na porta e, como de costume, surgem aquelas expectativas de como será o novo ano que se inicia. E, para isso, estamos aqui no terreiro Santa Bárbara de Mameto Bamburu Sema, em Lauro de Freitas, com o pai Valdemir de Lauro de Freitas. Pai, muito obrigado por receber a equipe do Bocão News aqui, mais uma vez, né? Mais um Réveillon chegando, mais um final de ano chegando. E a gente vai fazer um pouco do panorama de 2019, né? E, para a gente começar, pai, aquela pergunta já de praxe, qual orixá vai reger 2019? Bom dia. Mucuiu, motumbá, colofé, tua saquidila, queabote. Isso significa tomar na benção ao povo de Axé, os mais velhos e mais novos, tua saquidila, coração e prosperidade. O ano de 2019, segundo os busos, segundo as previsões dos terreiros de Angola, quem vai comandar o ano de 2019 é o inquice, o orixá Ogum. Ogum, senhor dos caminhos. No secretismo religioso, Ogum, ele é Santo Antônio. É comemorado o 13 de junho. E no candomblé, Ogum. Então, o ano de 2019 será comandado por Ogum de Ronda. No nosso dialeto da nação Angola, será comandado por Incôce Mucumbi, que é a mesma pronúncia, tanto Ogum como Incôce. É um ano quente. É isso que eu ia perguntar ao senhor, só para as pessoas entenderem. O que significa um ano ser regido por Ogum? O que é que a gente pode esperar de 2019 sendo regido por Ogum? Olha, é um ano que está sendo regido por Ogum e ainda tem um pedaço de Exu e Ansan. Está me ouvindo? É um ano de guerra. É um ano quente. Um ano pode ser bom e, ao mesmo tempo, pode ser ruim. Mas nós, de candomblé, pedimos a Deus em primeiro lugar, a Zambi, a Deus que a comandará, que seja um ano de paz, de prosperidade. Mas Ogum é um santo quente, é um santo guerreiro. Entendi. Aí, a gente falando em relação à virada do ano em si, né? A gente conhece que as pessoas fazem aqueles rituais de pular ondinha, de vestir uma cor, às vezes o branco, que sempre predomina, o branco da paz. Mas, em relação a esses rituais, pai, o que é que o senhor aconselharia para as pessoas que estão nos assistindo agora, que querem ter um ano bom, um ano de paz, um ano de amor, uns rituais para que, durante a virada do ano, né? A gente sabe que já virou meio que essa questão, eu falei, de pular ondinhas, né? Que todo mundo faz isso, mas a gente sabe que não adianta só isso, né? Existem outras coisas. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso aí para os nossos internacionais. Esse negócio de pular ondinha, isso é fantasia, tá ouvindo? Então, o que eu conselho para as pessoas, em primeiro lugar, usar a cor do ano. A cor do ano é azul. Então, em 2019, azul. É, em 2019, a cor representa azul por causa de Ogum, é a cor de Ogum. Então, o que eu recomendo para as pessoas é que passe uma vela em seus corpos, em seu corpo, passe um acaçá, passe um ovo, passe um pouquinho de pipoca, antes de entrar o ano e jogue no mato, na água doce, onde for. Então, o que eu recomendo também às pessoas, no dia 31, para primeiro, vá ao mar, jogue moedas e peça riqueza e prosperidade a Emanjá. Leva uma oferenda para Emanjá, leva uma rosa, leva uma fruta e lance ao mar e peça socorro a Emanjá com que o novo ano seja um ano de prosperidade e fartura. Entendi. No caso, o senhor falou que o ano de 2019, ele promete ser um ano quente, né? O senhor falou em relação à guerra, um ano de guerra. Pode ser um ano bom, como o senhor disse, mas pode ser um ano ruim, por ser considerado um ano quente, a previsão de um ano quente. Indo mais a fundo, pai, o que significa isso, esse ano quente, esse ano de guerra, digamos assim? É porque para a gente de Candomblé, Ogum é um santo quente. Ogum, ele é dominado junto com Exu, o Senhor dos Caminhos, a entidade que rege nas estradas, nas encruzilhadas. Não é o diabo, não é o satanás, nem o demônio. É Exu, é um santo quente. É a primeira entidade do Candomblé. Então, Ogum está vindo com Exu, Exu está vindo com Ogum. Então, um ano que pode acontecer o quê? Acidentes, está entendendo? Um ano que pode acontecer percas, um ano que pode acontecer algumas tragédias, que nós pedimos a Deus que não aconteça, mas é a previsão do ano, é essa. Então, quem avisa, amigo, é e cada qual se cuide de todas essas energias. Entendi. Em relação a essas tragédias, digamos assim, a gente poderia citar catástrofes naturais? Poderiam estar envolvidas nisso, nessa questão de tragédias, de acidentes? Sim, sim. Isso aí, muita enchente, é uma tragédia. Destruição de casa, de cidade, está ouvindo? E acidentes, principalmente a parte de acidentes. É isso que nós temos que se prevenir e estar sendo avisado. Então, tem que cuidar o máximo, para com que não deixar o mal que caia sobre a gente. Entendi. Então, fazendo esses rituais de virada do ano, o senhor falou de jogar moedas no mar, de vestir o azul, né? Que é considerado a cor do ano. Evita todos esses problemas. Mas que faça com fé e com amor. Porque não é só vestir, vestir o azul e... Não, não, não. A pessoa faça com fé, com amor, seja pessoa da religião de matriz africana ou não seja. Pode ser um simpatizante, que acredita no poder de Deus, no poder dos ancestrais, no poder do orixá. Tudo isso é importante. Entendi. É isso aí. O Bocão News entrevistando o pai Valdemir de Lauro de Freitas, aqui no terreiro Santa Bárbara de Mameto Bamburu Sema, fazendo aí um panorama geral do que nos espera no próximo ano, 2019 chegando aí, batendo na porta, mais um ano se encerrando. E a gente está falando aqui com o pai Valdemir sobre essas previsões aí para o ano que vem. Pai, em relação a essas... O senhor falou em relação a acidentes desse ano quente que nos espera, a gente pode envolver nessas questões aí, talvez, sem citar nomes, é claro, figuras públicas, o senhor prevê algo relacionado a essas figuras públicas, conhecidas das pessoas? É, inclusive, para o governo de 2019, não será um bom governo. Vai ter vários problemas, vai ter consequências na vida dessa pessoa, que essa pessoa se cuide e que essa pessoa seja uma pessoa mais pontual com o povo brasileiro. E que nós esperamos não um bom governo. Vamos ter várias reclamações, vários problemas para o futuro de 2019 e em diante até 2022, 24, parece. Entendi. O senhor fala aí nisso, o panorama Brasil. Brasil, é. E vindo aqui para a Bahia, pai, o que o senhor pode dizer, assim, adianta fazer esse panorama também, o senhor falou aí do Brasil, vindo aqui para a Bahia também, a gente pode esperar? Para o governo do Estado, ele vai passar por grandes consequências esse ano de 2019. grande consequência. Vai ser muito perseguido, porque vai ter uma coisa que vai travar os caminhos dele. Então, ele vai tentar fazer coisas boas, mas muitas vezes não vai conseguir. Aí vai ter um problema, vai ter aquele dilúvio de problema. É isso aí. A gente pode esperar, então, um ano de conflitos. E é isso que eu quero chegar lá, viu? Entendi. Então, aí você que está nos assistindo, é bom fazer esses rituais, né? Como o pai já falou aqui, de vestir o azul, de ir na virada do ano, ir lá no mar, deixar uma oferenda para Iemanjá, para justamente, digamos que diminuir, né? De não deixar que essas coisas cheguem, né? Chamar muito por Deus, pelos orixás, tá ouvindo? Por Inhansã, por Oxalá, para com que a gente tenha um ano bom. O que nós esperamos é que sempre o ano seja melhor do que o passado. Um ano próspero, sem doença, sem violência, e principalmente a paz. Sim, sim. Em relação, pai, ao mundo das celebridades, o mundo dos famosos, né? Aqui na Bahia, a gente tem um estado, né? Rico, né? De artistas, né? Cantores, cantoras, de axé, pagode, seja lá qual o ritmo que for. O senhor pode adiantar para a gente alguma previsão relacionada aos artistas aqui da terra? Vamos começar. Ivete Sangalo, como é que vai ser esse ano para Ivete Sangalo? Ela que esse ano, né? Teve duas filhas, né? As gêmeas, né? Como é que vai ser 2019, Ivete? Minha fã, né? Graças a Deus, é uma mulher guerreira, uma mulher também ligada aos orixás, acredita no potencial espiritual. Para ela não vai nada. Para ela só sucesso. Mais ainda. Mais ainda do que já tem. É uma pessoa assim que recebe tudo. Ela é uma pessoa que, segundo os busos, ela abraça o catolicismo, ela abraça o evangelho, o evangélico e abraça as religiões e matriz africana. E é uma pessoa que tem seu orixá de frente, que é a nossa mãe, a dona desse sagrado. É isso aí. Então, a Ivete pode esperar um ano próspero. Próspero. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Em relação a esse ano quente, eu vou sempre repetir essa palavra do ano quente que o senhor falou no início da nossa entrevista, em relação ao mundo artístico em si aqui na Bahia, a gente pode adiantar algo relacionado a, digamos, com a negatividade a uma determinada pessoa do meio artístico? O que o senhor pode adiantar para a gente relacionado a... Sim. Sim. 2019 vai ter uma recaída com artistas baianos. E que a gente vai esperar essas notícias do meado do ano até outubro. Vai ter sim. Agora, que se cuide, que se prepare. Porque a maior parte desses artistas, principalmente os artistas baianos, eles têm um pé no candomblé. Então, se eles têm um pé no candomblé, eles têm a proteção espiritual. Quase todos aí, todos têm o pé no candomblé. Entendi. Então, eles sempre serão protegidos. Agora, tem alguns que vão passar por essa decadência. Mas não muito forte. Mas depois vai se levantar. Está ouvindo? Entendi. Então, no caso, vai ter uma queda, digamos assim, o senhor falou em decadência. Sim. Mas, provavelmente, depois, depende da fé da pessoa. Da fé da pessoa, do amor da pessoa. E também as invejas, que são muitas também. Inclusive, entre eles. Tá bom? A gente falou a nível, artistas, né? A nível Bahia. Falando agora de artistas, as celebridades do meio nacional. A gente, nos anos anteriores, a gente viu aí, infelizmente, tivemos perdas grandes, em acidentes até, de artistas, de políticos também. Em 2019, a gente pode esperar que isso aconteça também, relacionado a políticos ou artistas também? Segundo os burros, em 2019, vamos ter uma perca, sim, de uma pessoa famosa. Ou pode ser político, ou pode ser artista. Mas que vamos ter, sim. É bom lembrar o dia de hoje, a data de hoje, para a pessoa ficar na mente, em relação a essa notícia. que nós não queremos que aconteça, com ninguém, nem com o inimigo. Mas é importante as pessoas ficarem sabendo. Isso é normal. Porque nós chegamos ao mundo e vamos sair desse mundo para o outro. É o mundo determinado para onde nós vamos. O mundo que Deus vai nos levar. Então, assim, a gente pode esperar essa perda de alguém conhecido? Isso. Em 2019, temos uma perca de grande celebridade. Pode ser político, pode ser um artista, ou pode ser na área de futebol. Pois é, a gente teve, o senhor falou do futebol, a gente lembra daquele acidente com a Chapecoense. Então, tudo quando... Que nós não queremos isso, né, Elia? Mas, infelizmente, é a vida. Pode ser comigo, com você. Eu viajo muito de avião, tenho pânico de avião, mas é a vida. Agora, pai, relacionado ao Carnaval, Carnaval 2019, a gente sempre tem essa expectativa, quando vai chegando o novo ano. Carnaval é logo no início do ano ali. A gente espera que mudanças, no Carnaval. Coisas boas acontecem, coisas ruins também acontecem. O que a gente pode esperar do Carnaval 2019 aqui na Bahia? O Carnaval do ano que vem vai ser um pouco complicado. Está ouvindo? As pessoas fiquem bem atentas com esse Carnaval 2019. Vai ser um pouco complicado, vai ser um Carnaval apertado, mas vai acontecer o Carnaval como é de costume de todos os anos. Agora, cada qual que se cuide. Evite problemas no Carnaval e fique atento com o governo de 2019 na parte espiritual, que é o Ogum. Entendi. Então é isso aí. Pai Valdemir, de Laura de Freitas, fazendo as previsões para 2019. Só para a gente recapitular, ele falou que o ano de 2019 será regido por Oxum, por Ogum, desculpe, por Ogum. Será um ano quente, considerado quente. um ano de guerra, um ano violento, um ano violento, que nós temos que ficar com o olho no padre e no outro na missa, que será um ano violento. Você sabe que todos os anos o ano é violento. Esse poderá ser pior por causa dessa energia que vai comandar 2019. É um Orixá guerreiro, é um Orixá da guerra, é o Ogum, é o Ogum que compartilha com o Exu. Mas o próprio Ogum interfere as coisas para as prosperidades, quem são os filhos de Ogum que pode conversar com ele em relação a trazer muita paz. Nós de Candomblé, inclusive, pedimos muita paz para a nossa Bahia, para o nosso Laura de Freitas e para o nosso Brasil. Entendi. Então, no caso, o senhor já falou que pode ser um ano ruim relacionado a essas tragédias, um ano de guerra, mas a depender da fé da pessoa, é claro, dos rituais que ela pode fazer na virada do ano, isso pode tomar um rumo diferente, digamos assim, a depender da fé. Com certeza, com certeza, meu querido, com certeza, e terá mudança. É só fazer aquilo que eu acabei de explicar, um ovo, uma vela e passar no corpo, umas moedinhas e jogar na praia e pegar esse material e jogar no matinho verde ou na água doce e pedir misericórdia e chegar no mar ou de manhã ou antes de romper o ano jogar uma rosa, uma palma de Santa Rita, umas frutas, abre um perfume desse, não joga o frasco, mas joga o líquido e pedir a Imanjá muita paz para 2019. Porque é isso que eu vou fazer, vou fazer o meu balaio e levar até as águas de buraquinho onde vou lançar o meu balaio para Imanjá no intuito da prosperidade de 2019. Para mim, para o terreiro de Santa Bárbara e para todos que andam aqui no nosso axé. É isso aí. Quando o senhor fala em relação a essa guerra, um ano de divergências, de conflitos, a gente, como o senhor já adiantou, a gente vai ter um ano de mudanças aí na política, uma nova gestão, aqui na Bahia um novo mandato do governador, no Brasil um novo presidente, outros estados aí também vão ter novos governadores, senadores, enfim. Então será um ano de mudanças de uma forma geral para todo mundo e pelo que o senhor disse, provavelmente todos vão sentir isso já de cara, essa mudança, vai ser uma mudança significativa que o senhor já adiantou que infelizmente algo para ruim. Com certeza, com certeza. Mas isso aí a gente pode pedir misericórdia a Deus, a nossos ancestrais, as nossas energias positivas, porque o mal não aconteça com nenhum de nós, nem com a nossa Bahia, nem com o nosso Brasil. É isso aí. Nós estamos avisando, quem avisa, amigo é. É isso aí, então já estamos avisando, pai, Valdemir avisando aqui, então você que está assistindo aí, prepare a sua roupa azul, faça os seus rituais aí para que não chegue até você, né, pai? É bom entrar o ano com a camisa azul, com a bermuda como que branca, sempre o azul e o branco, porque também tem que ter o branco, porque geralmente a entrada de ano é branco, mas de acordo com o orixá, que a cor de o orixá é azul, tem o verde, tem o amarelo, de acordo com qualquer entidade, qualquer ancestral, então sempre tem que ter um branco. Se tem uma bermuda e uma camisa, ou você bota a camisa azul e a bermuda branca, ou a bermuda azul ou a camisa branca. Entendi. Falando agora, pai, em relação a essa questão das, o senhor falou de conflitos, em relação a separações, teremos um ano de separações também em 2019, separações que as pessoas até então nem imaginam que possam acontecer, mas que em 2019, ou de repente um casal, uma dupla, ou algo do tipo, algo que vá de repente se separar em 2019? Com certeza, segundo os buzos, com certeza, e muitos. E muitos deles procuram as casas de canoblé para poder não deixar acontecer isso. O senhor fala em relação a separações amorosas, de casamentos. é isso aí. Então, com certeza, vai acontecer muito em 2019. Então é bom que as pessoas, para ter seu parceiro ou sua parceira, é bom pedir adeus, é bom oferecer o milho branco com a caçá e mel, para poder com que não deixe essa maldade acontecer, que é ambos iguais os amores de cada um. Então, vai acontecer muita separação em 2019. O senhor fala em relação ao meio artístico, digamos assim? Sim, também. Também. Também no meio artístico e principalmente todo mundo. Então é bom se prevenir, sempre regale o amor para que isso não aconteça. Agora, só para a gente encerrar, Pai Valdemir, em relação a gente estar no ano, o senhor falou do ano de mudanças, o Bocão News também, o site Bocão News está chegando e está iniciando um novo ano também, com mudanças significativas no site. Eu queria que o senhor fizesse uma previsão de como é que vai ser o ano do Bocão News, 2019 do Bocão News. Axé, 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 Axé. O Bocão News é um meio de comunicação que sempre nos procurou aqui no nosso terreiro e sempre abrimos as portas e sempre nos abraçamos. Já fui lá também fazer uma... não sei se foi uma reportagem ou uma previsão, não me lembro, tem muito tempo. Para esse site do Bocão News ele vai ter mais sucesso do que ele já tem. Vai ter mais sucesso do que ele já tem. Agora, tem que ficar também atento com as falsidades. Só isso. se quiser azeite, bote branco. Se quiser mais dois, bote quatro. Mas que só tem prosperidade para o Bocão News. Pronto. Antes da encerrar, o senhor queria fazer alguma consideração final e queria deixar algum recado aí para os nossos internautas que estão nos assistindo. Agradeço a todos por essa participação aqui. Espero a todos um bom ano de 2019 com prosperidade, com saúde, com muita paz. e que 31 de dezembro a meia-noite o Baluaê vai entregar o ano ao GUM. Espero que esse ano seja um ano próspero, um ano de harmonia, menos violência no nosso Brasil e a paz rende a todos nós. E quero avisar também, 27 de abril acontecerá a primeira festa de 2019 aqui no terreiro Santa Bárbara em homenagem ao Xosse. 27 de abril e 28 acontecerá o presente de Oxum que sai às nove da manhã com destino à Lagoa do Abaité. Uma tradição de 25 anos. Vamos e a quaterça para todos. É isso aí. O Bocão News entrevistou o pai Valdemir de Lauro de Freitas aqui no terreiro Santa Bárbara de Mameto Bamburu Sema. Ele que fez um panorama geral em 2019. Pai, mais uma vez muito obrigado por deixar as portas abertas para o Bocão News. A hora que vocês quiserem a questão de vocês. É isso aí. E você, é claro, continue acompanhando as nossas entrevistas e que tenhamos aí um ano de muita paz e muito amor e muita fé muito axé, né? É isso, pai? Muito axé, muita força, muita energia boa. Isso é importante. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.